Você vai ver muita coisa hoje aqui no Balanço Geral. Entre tantas entrevistas memoráveis, o Paulo Henrique Amorim falou com o Oscar Schmidt, o maior jogador da história do basquete brasileiro. Você vai ver que a entrevista, o bate-papo foi bastante divertido, foi uma conversa muito animada. Ele recebeu até umas aulinhas de basquete. Esse é um lado bem divertido e bem humorado que o Paulo Henrique Amorim, que você vai ver agora com a gente. Qual é o Pelinho? O que você faz aqui? Não sei, vou me atrar em campo. Vai, entra. Para! Pé direito, Paulinho. Pé direito. De um lado, eu. Do outro, mais acima, Oscar Schmidt. O irmão Santa. Você lembra quantos pontos de três pontos você fez? Não, muitos. Você saía do chão quanto? Muito. Muito? Tudo é muito, eu sei que é muito. Quantos pontos você fez em seu U? Muito. A gente faz o Brasil, é muito também. O ponto é muito. Pega a bola. Concentra na cesta. É, senhor Gabel. Experimente fechar o olho. Fecha o olho. Onde você se concentrou? Na cesta. Você se concentrou no teu movimento, no teu braço. Uma coisa tão simples. Quando você está de olho fechado, você concentra no movimento. Você melhora o mecanismo. De olho aberto, você não concentra em nada. Você olha lá e tem meça. E olha até para a torcida que fica te atormentando. Então, eu passei a treinar lance livre de olho fechado. Oscar, não é por nada, não. Mas eu, se fosse você, bolava. Viu? Peguei ele, não é? O que eu ia dizer quando o Oscar me interrompeu é que ele precisa de um bordão. Uma frase que faça todo mundo se lembrar do Oscar. Alguma coisa como, olá, tudo bem? Só que do Oscar. Oscar, mão santa. Bem original. Bem original. Assim, olá, tudo bem? De três. De três. De três. De três é bom, esse é bom. De três. Não, não pega bem. Não. É, parece bom. Mas o Oscar ainda quer pensar mais. Vamos inventar um bordão. Vamos lá. Tá bom, é, você que sabe. De três. De três. Não, não pega bem. É muito moleque. Depois da entrevista, um bate-bola. O Oscar resolveu me dar uma aula de basquete. Eu uso esse perno e viro pelo lado do cara. Eu morrei. Sei. Será que eu aprendi? Vou tentar fazer uma cesta. Uma só, uma. Parábola, parábola, parábola. Joga ela pra cima. Até que no décimo quinto arremesso... No pico do quadradinho, não no debaixo, não em cima. Viu? Viu como é fácil? É, no basquete eu perdi. Tava na hora de chamar o Oscar pra jogar outra coisa. Na próxima, eu vou chamar o Pelé pra jogar basquete. Aquela coisa que eu tava aqui, ó... Boletra. Ah! E aí E aí